Olá pessoal, nós recebemos muitos elogios, críticas e comentários aqui no nosso canal. E começa agora o nosso Mecânica Fácil Responde. Legal? Então pronto, primeira etapa já foi. Ó, esse aqui primeiro quem? O Júnior, vai lá, Júnior. Fala o vídeo ou não? Mas aí a gente só vai colocar a resposta, certo? Pode, você vai ler a pergunta. Ah, lê a pergunta. Ah tá, vamos supor, vai colocar assim ó. Só que não vamos poder ler, vai ter que ser pra lá. Agora pode ler, vamos ler o momento. Ah, agora pode ler, não tem problema? Ele com certeza tá lembrando de um vídeo que a gente mostrou, de um Focus. Que realmente o painel, ele é acoplado ao sistema de airbag. Então, muitos carros novos hoje, acionou o airbag e o painel já é descartado. Faz parte já da troca do sistema de airbag. Tá aí lembrando, né? Quando aciona o airbag, tem que trocar, além das bolsas, o cinto de segurança, os pré-attencionadores e o módulo do airbag também. Edinaldo Pessoa, de Lima e Silva. Depois de instalado o freio traseiro a disco em um cubo, deve ser cubo, né? Deve ser cubo. O freio era tambor. Tem algum procedimento a ser realizado após a troca? Primeiro tem ver essa troca, né? Se ele usou de um carro que tem o original, o freio a disco traseiro, né? Isso. E uma das coisas que a gente comentou também, é que quando você se adapta, né? Você coloca lá um sistema diferente, você tem a distribuição. Tem que ser refeita, porque a calibragem de um cilindro para um carro que tem freio a tambor na traseira e a disco são diferentes. Então, válvulas e equalizadoras, para que você não tenha uma frenagem melhor na traseira do que na dianteira, para não causar um acidente. Então, precisa estar, sim, fazendo uma reestruturação no sistema de freio, avaliar bem a eficiência de como ficou. Testar bem o carro antes e saber se a distribuição de força de frenagem está igual nas quatro, para você não ter problemas. Se você está substituindo o modelo do seu carro, existe um modelo que tem o freio a disco traseiro, você pode pegar e usar as válvulas equalizadoras, tudo desse modelo. Fazer esse conjunto de distribuição. Cuidado com a adaptação, o pessoal costuma fazer suporte, cortar muita coisa, às vezes esse freio fica perigoso. Fernando Souza, essa é para você, Júnior. Júnior, boa tarde. Se possível, preciso de uma ajuda técnica. Precisei trocar a bateria do meu carro, tenho um Gran Siena. Agora o carro fica oscilando, a marcha lenta, parecendo que vai morrer. Seria necessário passar o equipamento para ver o que aconteceu? Alguma anomalia devido a bateria ter acabado? Obrigado. Olha, Fernando, as injeções eletrônicas, os carros, o sistema de injeção eletrônica, ele tem um parâmetro adaptativo. Então, com o tempo, ele vai seguindo o mapeamento, utilizando o combustível que você usa, o estado de bomba de combustível, vela, e ele vai se adaptando para o motor funcionar da melhor maneira possível. Quando você troca a bateria, esse parâmetro autoadaptativo, ele recepta. Então, o módulo acaba voltando para o padrão original, como se fosse um módulo novo. Então, ele tem que acostumar tudo de novo. Então, realmente, você precisa entrar com o aparelho, tudo, e fazer a adaptação de marcha lenta, tudo, que vai resolver o seu problema. Laércio de Sá. Roberto Carlos vai bater de longe. Vamos chegando aos 21. De longe, como ele gosta, o Martez preocupado, partiu o Roberto, uma bomba! Gol! A bomba do meu gol está com 6 bar de pressão. Provavelmente, é problema no regulador. Então, ele coloca a bomba do meu gol, né? Mas, gente, hoje, quando você falar de gol, sem a gente saber o ano do carro, sistema de injeção, é difícil saber até qual pressão de trabalho teria que ter. Então, Laércio, muitas vezes vocês vão fazer algumas perguntas e a gente não tem como dar uma resposta correta, porque nós não temos todas as informações possíveis, tá? Mas, quando quiser, coloca mais detalhes que a gente passa para você. Evandro... Hã? Evandro... Ó, céus! Evandro Matheus, eu acredito. Exatamente. Olá, tenho um carro com ABS. Esses dias eu freiei no asfalto molhado e a roda travou. É normal? Ó, não é para ela travar, tá? Ela dá uma... O sistema de ABS, a hora que a roda começa a travar, ela alivia, você até sente alguma trepidação no pedal, né? Do freio. Houve até um barulho do sistema funcionando, mas não é para ela travar e continuar a freia travada, não. Ela tem que... Ela dá uma pequena travada e alivia. Exatamente. O ideal é, pelo menos, passar um equipamento scanner, saber se o sistema está operando normalmente. Porque as oficinas, às vezes, a gente pega muito o carro com ABS, mas o sistema já está desabilitado. É. Cuidado, pessoal. Tem muito... A gente pega muito problema, assim, de ABS, airbag, que um revendedor aí de má índole e acaba queimando a lâmpada no painel. Então, para você, ela não acende, tá? Parece que está tudo ok, mas o sistema está inoperante. Ou então, eles ligam até essa luz do airbag, ABS, na luz do óleo. Então, você dá a partida, o painel acende bonitinho. Apaga tudo. Quando liga o carro, ele apaga, você acha que está funcionando normal. Exatamente. Bem lembrado, Bruno. Muito bom. É que hoje, até em vistoria de transferência, se a luz do airbag ou ABS estiver acesa, alguma manuaria, ele não é aprovado na vistoria. Corazon Brassopa. Do neném. Brassopa. Brassopa. Não encontro vídeo que fale do freio de mão congelado. Moro na Alemanha e já ouvi dizer que o freio de mão se congela travando as rodas. O que se deve fazer nesse caso? Valeu. Então, congelado com a gente aqui, nós não vamos pegar nunca. Nós não vamos ter esse problema. É verdade. Mas, uma coisa que eu sempre dou dica para clientes, aqueles que viajam, né, e o carro fica parado por muito tempo, são aquelas situações. Deixar o freio de mão liberado, se possível. E outra coisa também, quando você, eu acho que você já pegou, Júnior, mandar um carro para o posto, no final de semana, o carro passado é na oficina com o freio de mão puxado. A lona vai inchando e aí você trava a roda também. Não é o congelado, mas a setuão é o mesmo. Mesmo essa época de chuva, né, passa em poça d'água, tudo, você chega perto de casa, para o carro, puxa o freio de mão, a água escorre, encharca um pouquinho a lona e realmente ela cola e gruda. Exato, e não sai do lugar. Não sai do lugar. Fala o mesmo. Aqui. Elinho, você parece um cara que trabalhou comigo. Ou abelha. O que ele vai fazer, babá? Quem pode saber, provavelmente será bobo, mas engraçado. Tadá! Olha, realmente, nascido e criado aqui em São José dos Campos. Meu único emprego foi numa concessionária e hoje eu tenho oficina aqui há 18 anos. Danilo Alves. Tenho uma Kombi Flex, 2007 e 2008. Estou pensando em botar o G5, o que o senhor me diz? G5, ah, é a conversão de gás, o sistema G5, né? Exatamente. É um motor que roda até bem, né? Para colocar um gás aí de quinta geração, pelo que a gente está entendendo, a pergunta, se realmente for isso. Viu, Danilo? É uma condição que, é o que eu sempre falo aqui, a gente tem muita situação de adaptação, tudo que é adaptado traz problemas, mas existem instaladores e instaladoras, né? Então, quer dizer, um serviço bem feito aí, eu acredito que, pelo jeito que você deve usar o carro para trabalho, vai trazer um grande benefício. Existem aqueles cuidados, né? De não esquecer de estar usando combustível convencional, e isso o sistema quinta geração já traz, né, Júnior? É, o sistema de quinta geração nem se compara às primeiras conversões a gás, né? Exatamente. Então, assim, o gás, eu não tenho nada contra, desde que ele seja bem feito e com todos os componentes disponíveis no mercado para ele funcionar bem. Porque, na realidade, o gás, ele engana a engessar eletrode. Exatamente. Exatamente. Então, ela tem que ser bem, ela tem que ser bem enganada para você não estragar o motor do carro. Arthur Panica. Posso usar aditivo em carro antigo que não usava anteriormente? Pode, né? Todos os carros, né? Geralmente, saem de fábrica com aditivo no radiador. O importante é fazer a limpeza do sistema e colocar o aditivo e manter, né? Ou para o sistema limpo e com o aditivo, o aditivo vai durar bastante tempo, né? Ah, e você eleva aí todas as peças envolvidas, que é o mais importante, né? Snard Alves. Amigo, essa válvula no Corolla 2.0, 2013, pelo que eu estou entendendo, fica fazendo um barulho alto, batendo, quando o motor está em temperatura de funcionamento. É normal? Não sei. Mas... Qual será a válvula? Não sei. Esse é o problema. Quantas válvulas tem lá? Poderia ser uma válvula cânister? É, uma válvula da injeção é a válvula do motor, né? O motor bater no válvula, né? Snard, a gente fica na dúvida em saber qual válvula. Não sei. Não sei. Pessoal, hoje a gente vai ficar por aqui. Estamos aqui respondendo eu e o Júnior. Espero que vocês estejam gostando desse novo formato, né? Dá um joinha para a gente aí, se vocês realmente estão aprovando a situação. Eu e o Júnior aqui discutindo, falando, né, Júnior? Lembrando que tem muitas perguntas, né? O pessoal manda muitas dúvidas aqui para a gente. E nós estamos selecionando algumas, né? E tentar esclarecer da melhor maneira possível. Afinal de contas, nós temos auxílio funcionais para cuidar durante a semana inteira. Também. Valeu, pessoal. Não tem. Tchau. 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 Tchau.